Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem legal pra vocês, tá? A gente vai falar um pouco aqui, rapidinho, do Dia Internacional do DJ. Você sabe quando é comemorado o Dia Internacional do DJ e por que ele é comemorado? Não sabe? Então vou falar pra você agora. O Dia Internacional do DJ é comemorado todo dia 9 de março, tá certo? E ele começou, essa data surgiu lá em 2002, né? E peraí que eu vou pegar isso aqui que eu quero falar direitinho pra vocês. A origem do Dia Internacional, o Dia Mundial do DJ, surgiu em 2002. Foi criado por iniciativa de instituições de caridade. Então quer dizer, o pessoal que se juntou, foram duas instituições. A World DJ Foundation e a North of Robin Music, que utilizam a música para ajudar e tratar pessoas enfermas. O objetivo da data, além de homenagear os profissionais da música eletrônica, na época, era só a música eletrônica. Foram DJs da cena eletrônica que surgiram. Também, a ideia também é de arrecadar fundos pra ajudar instituições que auxiliam no tratamento de crianças e adultos doentes. Então, câncer e todo tipo de enfermidade. Então, todo dia 9 de março, eles fazem seus eventos e todo dinheiro que entra, ele é entregue, é doado pra essas instituições que ajudam as pessoas que têm alguma enfermidade. Tá certo? E isso daí é bem interessante. Aqui no Brasil, ainda a gente não sabe de DJs que se unem para isso. Porém, tem muitos DJs que, de livre e espontânea vontade, doam seus cachês nessa data aí pra algum tipo de instituição, sabendo que é isso que acontece lá fora. Então, pra você que não sabia o porquê do Dia Internacional do DJ, não é só uma data pro DJ fazer uma live, fazer música e tocar. Não, vai muito além disso. Beleza? Você pode saber um pouco mais disso. Vou trazer pra você uma dica bem legal. E você vai saber disso na Fábrica de Cultura. Por quê? Em todas as bibliotecas de todas as fábricas, você vai encontrar um livro que se chama Todo DJ já sambou, da Cláudia Assef. Esse livro foi lançado, a primeira edição, em 2003. E conta um pouco da história da cena, da música eletrônica, como surgiu, o primeiro DJ. Sabe quem é o primeiro DJ? Vai buscar no livro. Tá aí pra você uma pesquisa. Você vai gostar dessa história. Porém, esse livro já saiu em algumas outras edições. Inclusive, tem uma edição que tem um grande DJ na capa, que é o DJ Alok. E é uma versão estendida. Então, não tá falando só mais da música eletrônica, da cena eletrônica. Fala de todas as vertentes. Da black music, do hip hop, do funk, do baseline. Tá certo? Então, você vai buscar esse livro. Esse livro tá na biblioteca da fábrica de cultura e você pode ir atrás pra se informar um pouquinho mais da profissão DJ. E outra coisa, outra informação interessante, que é bem legal a gente passar pra vocês, é que aqui a profissão de DJ está sendo regulamentada. Ou seja, existe alguns DJs que estão indo atrás disso, pra regulamentar a profissão. Então, já tem um projeto que tá em trâmite na câmara. Tá certo? Tá ainda a passos lentos, ainda porque é bem complexo, né? Então, por que seria isso? Então, assim, por exemplo, o DJ que toca numa casa noturna. Ele vai poder ter registro em carteira, recolher o INSS, fundo de garantia, férias. Então, o pessoal tá trabalhando pra que isso aconteça, pra que o DJ seja reconhecido profissionalmente mesmo. Então, todo DJ que trabalha, que leva a sério, trabalha com evento, é residente numa casa noturna e tal, vai se beneficiar disso. Porque eu vou falar pra vocês, existem diversos tipos de DJ. Por exemplo, você. Você sonha ser um DJ e comandar uma cabine numa casa noturna. Tem outro que quer ser um DJ pra trabalhar com evento, ou seja, aniversário, casamento, batizado, um evento corporativo. De repente, você quer ser um DJ que vai trabalhar com bandas, uma banda de rap, uma banda de rock, uma banda de funk, DJ de algum MC e tudo mais. Então, tudo isso, você pode buscar informação na biblioteca da fábrica de cultura, né? Você pode vir até o curso de DJ e aprender um pouquinho do que é ser DJ, tá certo? E aqui você ficou sabendo o porquê do Dia Mundial do DJ. Gostou? É isso, galera. Parabéns a todos vocês, DJs, que levam alegria para muita gente, seja num evento corporativo, seja numa casa noturna, né? Seja num show de hip-hop, de funk, de rock. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns. 9 de março, Dia Internacional do DJ. Parabéns, DJs! Parabéns.